Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vim mostrar 5 ideias de look pra faculdade E... Segue o vídeo Música 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 Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas ideias de looks Deixem o like se você gostou desse vídeo Comentem aqui embaixo caso vocês querem que eu traga mais vídeos nesse contexto E não se esqueçam de inscrever no canal pra ver mais vídeos E é isso, tchau! Música Música Música